A polícia militar foi acionada hoje por volta das 17 horas, informando que tinha um corpo na aula de Atalaia. A equipe imediatamente se deslocou até o local e lá foi constatado. Aparentemente não tem violência no corpo, então nos leva a crer, mas vamos esperar o resultado da perícia criminal para identificar se foi na realidade morte natural. O ML foi lá, fez a remoção do corpo e posteriormente vamos esperar o resultado do pessoal da perícia. O ML foi lá, fez a remoção do corpo e posteriormente vamos esperar o resultado do pessoal da perícia. O ML foi lá, fez a remoção do corpo e posteriormente vamos esperar o resultado do pessoal da perícia. O ML foi lá, fez a remoção do corpo e posteriormente vamos esperar o resultado do pessoal da perícia. O ML foi lá, fez a remoção do corpo e posteriormente vamos esperar o resultado do pessoal da perícia.